ZOMBIE APOCALYPSE 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 mas vá com calma rapaz Clicou Aqui você irá procurar a sua pasta Cadê a pasta Cadê a pasta Aqui! Happy Map, VEVE DOVO aqui já vai MacBook kraja Aqui você não vai precise Selecionar 1 de cada vez Tem este quadradinho Tudo Todo Não sei Enfim Tem o quadradinho em cima você clica que ele vai selecionar Aqui Você clica no Nos Certos que tem ali Em cima vai aparecer essa tela Essa tela você só vai apertar no Overwrite Apertou em Overwrite Clicou em OK Ele vai fazer toda Toda a mudança aí Para o vídeo não ficar tão longo Eu vou dar um corte aí Quando tiver no final eu volto aí Calma aí Beleza Topinho, o meu já está instalado Aqui, TXD Complete Aí vocês viram Como o meu já estava instalado Vocês viram, agora eu vou instalar no Samp Launcher Fazer o mesmo processo Lá no TXD Deixa eu sair dessa página aqui Aí vem Android Data Aqui a única coisa que muda É que A pasta do Samp Launcher vai estar escrito Aqui ó Roo.uni Samp Mobile Game Você clica nessa pasta Files TextDB Aí você vem Em GTA 3 GTA 3.txt Clicou aqui Mesmo passo No maisinho From Imagens Without Alpha Aqui o meu já está selecionado Então eu vou selecionar aqui Deixa eu entrar aqui primeiro Vocês vão falar que O meu GTA já está com Com mod já Vou entrar aqui no Playlist De novo Aqui eu não sei se vai ter Se vai ter coisa Se vai ter conta Mas qualquer coisa eu crio Peraí Tropinho Eu só vou passar aqui de novo E já volto Bom Tropinho Então vamos lá Entrei aqui já Na pontinha aqui Entrei mais pra vocês verem Mesmo Aí ó O mapa está sem Sem nada Lembrando que Pra vocês verem que é no Samp Launcher Dá pra olhar aqui na bolinha Que tem aqui em cima Aqui ó Samp Launcher Fechar Beleza Você escolheu os arquivos Que estão aqui Que é tudo PNG Colocou Override Ok Eu vou pausar de novo Quando o arquivo Quando os arquivos forem Eu volto aí de novo Tropinho Rapidinho Beleza Tropinho Voltei Aí Como vocês podem ver aqui Já estão todos os As imagens lá Os PNGs Já estão colocados Então vamos lá Você clica aqui Se você quiser se fecha ou não Deixa aberto Entra no Samp Launcher Aí você entra no servidor Da sua escolha E tudo mais Eu vou colocar a minha senha aqui Tropinho E já volto aí Rapidinho Na verdade eu vou deixar aí Vai Qualquer coisa eu passo um borrãozinho Na tela Não problema não Bom Então vamos lá Tropa Já que a gente já fez Tudo isso daí Vamos sair aqui Pra fora da base E olha só O que que aconteceu Mapazinho Instalado com sucesso Tanto no Launcher do BPV Quanto no Samp Launcher Então não vem dizer pra mim Que você não conseguiu instalar Viu Olha só Então é isso Tropinha Esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem mais tutoriais aí Só vocês me falarem Do que vocês quiserem Tutoriais Entra aí também No servidor do Play Vício aí Pra jogar com nós Tá ligado Comenta aí E é isso aí meus queridos Beleza Valeu Valeu